Valesca, tem alguma história curiosa envolvendo você e o Catra e que dê pra gente ter uma ideia, né, que ilustre bem essa figura, a figura pública do Catra? Cara, assim, são várias histórias, todas as histórias que eu passei com o Negão foram maravilhosas esses anos todos. O Catra, eu posso dizer que no começo da gaiola, ele foi o que me estendeu a mão, sabe, e falou, Valesca, velho, eu acredito em vocês, onde muita gente não acreditava, e ele falava assim, quebra o meu show em Vitória, quebra o meu show em São Paulo, olha, mas não tem avião não, hein, vambora de carro, vamo de divó, eu, lógico, Negão, vambora, tô dentro, sabe, e assim foi, aos longos dos anos todinho, cara, e todo mundo assim, eu digo que o Catra, como homem, eu sempre fui uma filha pra ele mesmo, porque eu chegava no camarim, abraçava ele, agarrava, sentava no colo dele, beijava ele, e muitas das pessoas achavam que eu tinha um caso com ele, né, pela proximidade, e eu falava, gente, não nem tem como, uma, que eu sou muito ciumenta, não, todo mundo zoava, mas eu falei, cara, eu sou muito ciumenta, e do jeito que o Negão gosta de viver nesse arém, não dá pra mim, então podem esquecer isso, e sempre me olhou como filha mesmo, sabe, sempre me apoiou, não só a mim, sabe, ele apoiou todos os funkeiros, acho que todos nós funkeiros hoje devemos muito a ele, porque ele é um cara sensacional, sabe, sem palavras pra ele.